Eita, gostei, hein? Bom dia, bom dia! Chama no galo! Cole! É isso aí, vai que eu tô te vendo! Muito bom dia pra você que tá acordando agora e já tá aqui ligadinho, ligadinho no galo! É o nosso balanço geral manhã! Vocês viram aqui no telão? Vocês viram aqui no telão, gente? A Record TV completou 67 anos do ar e alguns de nossos programas estão aqui, ó, de cara nova. E aí, combinei aqui com a nova cara da Record TV e eu peço licença pra entrar em sua casa. Peço licença, peço a sua companhia pro cafezinho. Bora tomar um cafezinho? Vamos ficar assim, ó, juntinho, até as 7h20 da manhã? Não é, Nicole? É isso aí, agora são 6 horas e 31 minutos. Chega mais, porque nós vamos aos destaques de hoje. O sindicato das escolas e dos pais de alunos da rede particular fazem balanço da primeira semana de aulas presenciais. Teve acidente, hein?